Música Eu ouvi o que dissestes, eu ouvi o que dissestes, ou que dão a palavrinha, ou que dão a palavrinha. Música Se tu torna melhor riqueza, se tu torna melhor riqueza, ou que dão a palavrinha, que dão a palavrinha. Música 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 Vai acarcer o brilho, senão o outro vai acolher O outro é o outro é o outro Miguel, eu vou te ajudar, Miguel, eu vou te ajudar Eu sinto que ele está cadrado, que o homem está cadrado O melhor é que elas não sabem, o melhor é que elas não sabem Nosso rote é exacção, nosso rote é exacção E o tanhá, minha velhinha, e o tanhá, minha velhinha Me troca por vossos alhois, me troca por vossos alhois E olha que sou flech, e olha que sou flech Olha melhor que vossos alhois, olha melhor que vossos alhois E a mulher é baralhada, a mulher é baralhada Eu te diria contra ela, eu te diria contra ela Que mulher é que já vejo, que mulher é que já vejo Que já está no lado dela, que já está no lado dela E não te mentes comigo, tu não aguentas com ela E não te mentes comigo, tu não aguentas com ela Mas a mulher é baralhada, nem sequer a manivela A mulher é baralhada, nem sequer a manivela É poder dizer a verdade, é poder dizer a verdade É poder dizer que não é Bós é fech, e ficar grá alhada, nem sequer a manivela E vão pegar a manivela, nem sequer a manivela Olha no lugar e o quere É tua mulher e a história 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 É tua mulher e a história